É a sua O final estou valido, não está em tortura Cripao Que não santo Você não paga me Só que não pede o que é, dog Young Zoo Don't you buy the billy, ain't the other for Pava completo, what's up dog Rrrrrrrrr Mi jabbe, sabe me, you Guabo no perebo, fê Trabo money que tem foco e stress É forte e vou cabeça Mito um tipo com papi, Diego flexo Mesmo shit, to be hater Me da flebo, me sou brother Opinion me dico disso Guabo no perebo, fê Trabo money que tem foco e stress É forte e vou cabeça Mito um tipo com papi, Diego flexo Mesmo shit, to be hater Me da flebo, me sou brother Opinion me dico disso Ay Eu só vim pra quedar Eu só vim pra dominar Fim me nega serra Mim por worry com evidia Me equivoque, as equivoque Que tu vai no stay Que tu vai no stay, fuck nang Mim por worry com nang Eu não sei no status Fai com um bode Brut Bati lasso de food Traba pra scopir tudo Fun e love no boat Fun e love no boat Fun e love no boat Queda fokissi bem mi chão Valle Min cat glow fa bo decision Queda stretti bem mi vision Ozi papa Quando a hate me sat down Guabo no perebo fez Trabo money que tem foco e stress Se for de boca a peça Vite um tipo com tapio e diga flex O meu sujeito To be hating e ta flebo Me sou brother, nada slish Opinion me dico disso Guabo no perebo fez Trabo money que tem foco e stress Se for de boca a peça Vite um tipo com tapio e diga flex O meu sujeito To be hating e ta flebo Me sou brother, nada slish Opinion me dico disso Papo me rego nam bom Min potrostu nega nu Mi comi me sribu mi chong Bum po campi e nada nu Tu mi bronan to the globe Kibo saje way de zo Deepa bow foi MDK Ma represente everyday Mi dun gai da move constant De gai ni sammi timmi shit Saliro de lad bo saque coita anytime Rogo un bel di fet E glock e saque te Riva jopo saque vibe Nan ke biba man e nos Fri mi bronan tu sera Un becchi nos de celebra Nan boke da papi a shit Jum falli one time e res Mi siti ingani e cheda clami Non puo guarda riba ne Qui job is some real Guabo no perebo fe Trabo money que tem foco e stress Se for de boca a peça Vite um tipo com tapio e diga flex Messe um brother na da snitch Opinion me tin co dis Guabo no perebo fe Trabo money que tem foco e stress Se for de boca a peça Vite um tipo com tapio e diga flex Messe um shit Tope hatin e ta flippo Messe um brother na da snitch Opinion me tin co dis Ay me tenco I feel that's the one you know Messe um